Gente, hoje eu vou fazer um bolo recheado, vou mostrar pra vocês como eu faço a massa, pão de ló, o recheio, vou mostrar pra vocês decorando também, vou fazer no tema palmeiras, como vocês viram aqui o topper, vou fazer pro William, ele vai fazer aniversário, então vou fazer um bolinho, faz tempo que eu não faço, aí eu decidi fazer um bolinho, aí eu vou fazer pra ele. Olha só o topper, que lindo, palmeiras, já comprei assim tudo prontinho, que é bem mais fácil, aí a bandeja pra gente colocar o bolo, comprei 2, 2 caixinhas de chantilly da Amélia, eu gosto dessa marca aqui, aí 2 creme de leite, Nutella, o recheio vai ser ninho com Nutella, Eu não comprei leite em pó, que eu já tenho em casa, 2 leite condensado, na verdade esse aqui é mistura, mas eu uso esse também, dá super certo, eu acho bom esse da Mococa, eu não sei se eu vou usar os dois, que eu tô pensando em fazer um recheio que não vai no fogo, aí eu não vou usar, acho que as duas caixinhas. Aí eu comprei um saco pra confeitar, porque eu não tinha nenhum, comprei esses bicos aqui, eu não sei se eles vão ser bons, gente, foi 18,50, bico grande da Mago. Mago é uma marca boa, né, vamos ver se vai ficar bom, ó, aqui os formatos do bico, tem a pitanga aberta, perlê, folha, pitanga, pétala, pitanga aberta e perlê, o formato, o tamanho, né, aí eu comprei esse corante aqui, que ele é em gel, com verde e menta, porque é o verde que dá certo, né, ó, então eu vou mostrar pra vocês passo a passo, fazendo a massa. Então, gente, eu vou começar preparando a massa, né, eu vou usar 4 ovos, a gente vai bater primeiro só a clara e reservar a gema, que a gente vai usar depois. Eu vou bater aqui até ficar em ponto de neve. Aí, gente, depois de bater aqui, eu vou colocar a gema uma por uma, teve uma que desmanchou aqui, mas... Vou colocar 320 gramas, vou desligar aqui, 320 gramas de açúcar, vou colocando aos poucos. Agora, eu vou colocar 250 ml de água. Ó, aos poucos também. Agora, gente, 360 gramas de farinha, vou colocando aos poucos também. Então, gente, o dynasty é um bairro que dá 10 mil minutinhos melhor. Então, gente, os tillos primeiros. Gente, eu vou湯 recomendo. Louden, você que chama abook, dá 5 mil kilometers de ouro que tem um bairro que tem YouTube aqui. Vai tentar entrar lá, já! Vamos! Vamos lá. Vamos lá. e agora a gente na massa vai uma colher de emulsificante e por último meia colher de fermento gente a massa do bolo então ficou pronto olha como ela fica uma massa bem leve olha só bem lisinha e olha perfeita essa massa aí eu já ontem a minha forma um manteiga bastante um tem bem e trigo eu acho que tá bom não vou rapar muito bem não porque eu acho que já veio aqui na massa ó na gente vai levar para o forno fica uns 40 minutos mais ou menos a gente coloquei o bolo para assar aí agora eu vou fazer o recheio dá para fazer também no fogo mas eu vou fazer um recheio que não vai no fogo eu acho melhor porque eu não gosto muito de ficar mexendo recheio e assim você bate aqui coloca na geladeira para ele ficar mais firminho e tá pronto e aí eu vou colocar uma caixinha de chantilly para bater a gente vai bater normal para depois colocar os outros ingredientes gente bati o chantilly ficou bem firminho tá até poroso já mas como é para recheio a gente vai precisar dele bem consistente que eu vou fazer agora vou colocando aqui leite em pó colher em colher depois eu falo para vocês quantos eu coloquei aí depois eu coloco os restos dos ingredientes se eu vou ver que precisa eu vou colocar mais tá ó 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 então eu coloquei 15 colheres de leite em pó um pouquinho de emulsificante como vocês viram aí creme de leite é opcional nem precisa senão que se não quiser colocar o leite condensado foi mais ou menos metade seu recheio então olha só consistência do nosso recheio aí eu vou deixar ele na geladeira ele vai ficar mais consistente ainda mas olha só e aí assim a receita é um chantilly aí você vai colocando 15 colheres né de leite em pó aos poucos pouquinho de emulsificante e leite condensado aos poucos também mas só que aí eu quis fazer mais recheio aí eu fui colocando mais leite condensado mais leite em pó um pouquinho mais de emulsificante e assim não fica com gosto de emulsificante tá você tem que colocar pouco para não amargar e não ficar aquele gosto mas esse é o nosso recheio ó super cremoso só o bolo já assou gente desenformei olha só altura desse bolo ficou bem alto aí agora eu vou fazer o corte dele para a gente rechear o bolo já cortou aqui as camadas aí tem essa fininha aqui que eu vou tirar a parte de cima né eu não vou usar ela mas olha só ficou bem bem bonita as fatias de bolo agora a gente vou montar o bolo olha só como essa massa por dentro que perfeita olha bem fofinha cheirosa aí eu vou colocar aqui na minha forma coloquei esse plástico transparente né e aí gente eu vou molhar o bolo eu vou molhar com leite mesmo você pode também fazer uma caldinha de leite condensado de baunilha eu vou usar com leite porque assim o bolo vai consumir rápido então não tem perigo de azedar também também nunca tive problema antes eu molhava só com leite aí eu vou molhar eu gosto de bolo bem molhadinho molhei a massa olha só ficou bem molhadinha agora eu vou colocar a primeira camada de recheio vou mostrar para vocês a consistência desse recheio olha só olha só gente por dentro desse recheio olha só eu vou partir mais ou menos aqui no meio para mim ter uma noção espalhei aqui o meu recheio ó aí gente quando o recheio é bem duro ele é difícil assim de espalhar né você pode molhar a colher espalhando aí ele vai com mais facilidade eu vou dividir essa nutella aqui também para colocar nas duas camadas de recheio né vai ser uma rapinha né gente uma passada uma camada fina de nutella olha só gente espalhei aqui a nutella vou colocar mais um disco de massa molhar novamente e vou fazer aqui o mesmo processo e aí 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 ele já está montado olha como ele ficou alto da altura da forma e agora vou deixar na geladeira deixa eu ver que horas que é 3 e 13 eu vou deixar aqui no congelador para ficar bem geladinho e vou confeitar ele lá para 5 horas mais ou menos e aí e aí e aí gente agora eu vou decorar ele e ele ficou alto tô com medo de chantilly não dá porque foi uma caixinha eu bati aqui depois coloquei leite em pó que eu acho que fica melhor e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, eu uso esse daqui, ó, pra passar o chantilly, mas é um pouquinho ruim. Quero uma hora comprar uma espátula, que é própria pra bolo mesmo, né, pra fazer isso. Eu já usei e é bem mais fácil do que usar esse aqui. Ó, daí eu cobri, né, fiz esse efeito aqui com a espente. Aí agora eu vou usar o chantilly verde. Tô limpando aqui, pra depois não precisar fazer isso. Aí eu vou tingir esse daqui de verde. Vou colocar umas gotinhas e deixar no tom, assim, que eu gostar de verde. E aí a gente usa o saco, né, de confeitar. Vou pegar mais um pouquinho pra ficar mais firminho de novo. E vou colocar tingir. Gente, olha como ia montar. O potinho aqui abriu aqui embaixo, ó. Ele é um verde menta, então assim, eu acho que é essa cor mesmo que vai ficar. Aí eu vou usar esse bico. Aí agora eu vou fazer aqui. Eu não vou muito explicar pra vocês, não, que eu não entendo muito, né. Então só vou deixar passando pra vocês mesmo. Eu tinha até parado de gravar pra vocês, mas... Vou deixar passando aí de todo jeito pra vocês que eu tava fazendo, né. Fiz uma coisa aqui embaixo, daí eu tirei, porque o chantilly não ia dar pra fazer a parte de cima. Aí eu fiz aqui na frente, mas atrás não deu, ó. Faltou chantilly. Tinha que ser duas caixinhas mesmo. Eu comprei duas caixinhas. Mas como eu decidi fazer aquele recheio diferente, que não vai no fogo, aí eu não consegui... Aí não deu pra decorar o bolo todo. Aí só ficou a parte de trás, aí fiz essas pitangas aqui na frente, passei esse verde aqui e fiz esse detalhe em cima. Só ficou faltando mesmo a parte de trás que não deu. Mas tá bom, né. Agora eu vou colocar, ó, parabéns, vou colocar aqui atrás. E vou espalhando pelo bolo. O bolo finalizado ficou assim, ó. Quando partir eu vou mostrar pra vocês. Gente, liguei o flash pra vocês verem o recheio, olha só. A Nutella, olha. Ficou bem bonito por dentro. Ficou bem bonito por dentro. Obrigado.